E aí Então pessoal como eu falei para vocês Eu ia estar passando uns dias no interior E eu ia estar fazendo um registro para vocês Então é Já faz uns dias que eu cheguei aqui Eu vou estar mostrando para vocês aqui Mais uma vez aqui Aí vocês vão dando uma olhada aí Eu vou estar falando Um pouco para vocês aqui Sobre o lugar aqui Mostrar para vocês como é que vai estar aqui Espero que o foco esteja bom aí Para você estar vendo direitinho aí Está mostrando para vocês aqui como que é o lugar Está bem difícil focar Mas vamos dar um jeitinho aqui Muito obrigado E aí E aí E aí Mais na frente eu vou estar mostrando De novo para vocês Aqui pessoal já estou bem próximo a casa aqui Como vocês podem ver A paisagem é muito bonita Tem a natureza Tem a natureza que está bem preservada Como vocês podem estar vendo Muito verde mesmo Apesar que na época da seca Fica mais Mais seco Mas nessa época Está tudo verde Está tudo verde Olha para vocês ver ali Pode escutar o Canto do papagaio ali em cima Então é Aqui é bem na Na natureza mesmo E aí como vocês podem estar vendo aqui Aqui atrás dessas Matas aqui ó Está a casa ali E aí eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou mostrar de outro ângulo para vocês aqui Para vocês verem aqui Para vocês verem ó Aqui como vocês estão vendo é por esse ângulo aqui que eu Mostrei Da vez passada lá Aqui tem a casa ali Tem um Tipo um paiol aqui A gente guardava Milho E aí eu vou aproximar aqui e mostrar para vocês Tentar fazer um giro aqui assim Para vocês verem O lado de cá assim ó Pode ir olhando aí para vocês verem como é que é A paisagem aqui E eu vou estar mostrando para vocês aqui É Como falei para vocês é Já tem umas plantas aqui Já tem umas plantas aqui igual meu irmão planta aqui ó Então a roça aqui Tem as plantas ali para cima Mais os lados aqui como eu mostrei para vocês É É Aqui onde é que tinha uns Umas rosas Eu vou estar mostrando para vocês como é que está aqui Eu já comecei a dar uma limpeza aqui Eu vou estar mostrando para vocês ali ó Eu já limpei um pouco Essa parte aqui Essa parte aqui que Que eu mostrei para vocês no vídeo lá Vocês podem ver tem Tem as rosas Aqui está o paiol aqui ó Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês para cá ó Para cá eu vou estar limpando isso aqui ó Dar uma podada nesses galhos dessas árvores aqui Aí quando estiver limpo eu vou estar mostrando para vocês de novo Esses ramos aqui assim Não vamos ter que podar entendeu Essa erva aqui ó Não sei se muitas pessoas não conhecem Mas essa erva É uma erva daninha Ela Suga a seiva da planta Ela gruda na planta Suga a seiva da planta E toma toda a planta E acaba matando a planta Então eu vou estar tirando O máximo que eu puder aqui Vou tentar tirar Que vocês podem ver isso aqui tudo é erva ó Ali vocês podem ver Tem um galho de amora Ali assim ó Está em cima ali ó No meio da Das ervas Eu vou estar tentando limpar aqui Depois eu mostro melhor para vocês Como é que vai Depois de limpo Olha ali Olha como é que está ali ó Aqui por baixo aqui ó A verdadeira mata aqui Olha Olha como é que está aqui a natureza aqui Olha aqui debaixo A casa está bem ali de trás A casa está bem ali de trás Você já tem muito mato O mato cresceu bastante Ó Olha para vocês ver Olha para vocês ver Tem essa flor aqui Olha que bonita Olha E aí pessoal E aí pessoal Provavelmente o vídeo vai ficar longo Uma parte aqui Uma parte aqui Limpei um pouco aqui Mostrando para vocês aqui Só que é só roceio mesmo Só que é só roceio mesmo Esse mato aí vai ter que ficar aí Para descer aí Porque não tem nem como capinar Que tem muito Muito ramo como vocês podem estar vendo aqui Só que ainda tem esses aqui Olha Para tirar Para vocês ver Só Essa parte Eu vou ter que cortar toda Vou ter que cortar essa parte aí Olha para vocês verem Olha Aí sobrou essas plantas aqui ó Estava debaixo Essa aqui Também depois vai ter que dar uma podada nela Mas Mas ela Ela vai se recuperar A amora Sobrou um galho Lá em cima Estava aqui embaixo Aqui Não deu para salvar Porque estava Tudo no meio dessa Tudo no meio dessa garrancheira Aqui ó Teve que podar Mas o mais está De uma limpada por baixo Vou mostrar ali de cima Para vocês ver Como é que ficou Tem um pé de goiaba Também Vai dar para ficar aí ó Está bem bonito Eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou mostrar para vocês aqui A visão Ficou daqui para lá Olha como vocês podem ver aí ó E eu vou Finalizar o vídeo por aqui pessoal Aí depois é Eu vou estar mostrando para vocês Em outros vídeos É Mais plantas Que está por esse lado aí E eu vou estar mostrando Os negócios aqui para vocês Que tem aqui Mas no mais Muito obrigado a todos vocês aí Inscrito no canal Quem estiver chegando aí agora aí No canal Se inscreva no canal aí E fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau